Eu fiquei pensando nesse trajeto, né? Então, se vocês vão entender, tem... Nada, se eu quiser, eu quero ser professor, eu preciso de um desenho, só por causa disso, certo? Mas dá uma coisa assim, né? Essa aqui é uma linha que divide o abismo, o naufrágio, o abrigo, o acolhimento. Aqui está a civilização. Aqui está o seu contrário. Que tal o tempo, né? Então, eu tenho o Ussor, Freud, não tenho o Freud, não sou isto. Eu tenho o Hobbes ali. Freud, o Hobbesiano. Como é que eu faço essa linha reta? Como é que eu faço essa linha reta? Como é que eu ato esses dois pontos? Acho que eu faço isso. E aqui eu tenho uma fazequisa. E aqui eu tenho mais além do Recílio do Prazer. A descoberta da opção de morte. Aqui é desespero. Não é o TNX. Aqui não tem forma civilizatória apresentada como salvação. Não é o TNX da forma. Aproveitado na novela? Aqui não tem forma civilizatória. Aqui é o contrário. Aqui o Estado... Aqui é o ponto que se desenvolveu também. Aqui é a ideia do Estado como... Detentor do monopólio da injustiça. Contraindo toda uma tradição, o Estado ou como fiador de direitos naturais, tradição loquiana, o Estado como garantidor da proteção, quer dizer, protege a vida contra a ameaça da morte violenta. Se desaparece, o Estado tem que ter um monopólio da injustiça. A questão toda, quer dizer, eu acho que merecia uma conversa mais longa. Quer dizer, se é Hobbes o ponto de chegada, esse é o meu... Não é a minha dúvida, mas a minha... Quer dizer, a minha curiosidade. Quer dizer, o texto de 30, 31, é muito confuso, né? Ele tem um começo muito cético, que é a refutação do Romain Roland, a ideia de que esse sentimento oceânico, ele é patológico, que não corresponde à experiência do mundo. Quer dizer, o homem é um animal inscrito, inscrito numa dimensão sua, que é incomunossível, que tem a ver com as pulsões, que não são racionalmente formuláveis, e inscrito numa história, que por definição é validade. Não é? Não tem nela nenhum índice de universalização. Por outro lado, quer dizer, esse preâmbulo vai nos levar à ideia da cultura como sofrimento. O programa do princípio do prazer, ele é irrealizável, sabemos que isso é preciso fazer o argumento todo, parece uma ideia de dor, de sofrimento, de privação, de inautenticidade, de mutilação, e há uma parte magnífica que é o elogio das estratégias capistas. Certo? Que é muito interessante porque é o livro, que ao mesmo tempo, a gente fica sem saber se é uma indicação de alguma coisa que não é por aí, certo? Ou se é a indicação de algo que talvez possa ser por aí. Inclusive, chamar a atenção para capacidades de auto-intoxicação que os humanos têm. É a importância fundamental da alucinação e da saída do mundo, com a ajuda, inclusive, de fármacos, fármacos, né? Que são capazes de produzir esse tipo de sensação. Ele litigia, mas, enfim, filantropia, mal-humanidade, essas coisas todas, né? Partindo aí, sim, um momento rottesiano, uma ideia, uma leitura da civilização que se aproxima de Rópez. Aí vem a imagem do homem ou do homem, mas logo em seguida, começam os temas do hábito. Eu volto para um ponto que César fez muito bem. Volto para o tema do hábito, que é a ideia de que os benefícios da ordem são impontáveis. E por que os benefícios são impontáveis? Por uma crença de que a ordem produz benefícios que são impontáveis. Acabo tendo um jogo de quase que borgeano, né? De que o fundamento das coisas é o seu efeito, né? E que o efeito é o fundamento. Ou seja, um tipo de pensamento que proíbe a arqueologia, proíbe a detecção. Então é um texto muito confuso, brilhante, magnífico, né? Mas eu acho que ele é... Ele namora com alguma coisa roubiziana, mas ele chama, ele acaba, produzindo como teoria social, se a gente disser que a gente pode falar assim, talvez com certos exageros, o desenho tem muito mais a ver com a combinação entre hábito e imaginação. Hábito e imaginação. Quer dizer, o trabalho da natureza, ele é complementado, regulado, mitigado pela imaginação, pela projeção da imaginação ao hábito e pelo hábito e a sua repetição. Quer dizer, uma compulsão à repetição numa outra rodada, né? Quer dizer, nós somos animais que temos compulsão à repetição, não nas nossas economias possíveis, mas na produção da horda e na produção da própria sociabilidade. Isso é rio, muito rio. Ainda que a motivação de nós seja roubiziana. De qualquer maneira, é um texto absolutamente genial, né? Até por essa indisciplina doutrinária, né? Agora, não tem mais o que o sonho ou o professoriano. Vê se vai embora, né? Esse é teu sonho, né? É, com certeza. Eu acho que a gente pode entender a referência roubiziana como um contraponto ao deixar cair a sua crença russurista inicial. Isso sai do nível de felicidade vai ser e como é que acaba? Acaba ele dizendo, inclusive, que a felicidade humana não existe. Quer dizer, o Freud é um autor antiluminista no sentido de que a felicidade é uma questão econômica, funcional, né? Não existe fórmula para a felicidade. O projeto do século XVIII, no final do século XVIII, século XIX, que é o corpo interno. Eu acho que é isso que ele... Esse é o diagnóstico dele da Guerra de XIV, que ele prolonga no mal-estar na civilização. Quer dizer, esse é o primeiro holocausto, digamos assim, né? Eu acho que esse é o diagnóstico maior. Agora, de fato, o que o Freud explora é o seguinte, quer dizer, eu acho que você tem razão, quer dizer, como você tenta, dentro dessa catástrofe, conseguir encontrar formas de manutenção da ordem e de tentar compor com a ordem em nome do prazer. É muito prazer. É muito prazer. Em relação a isso, eu acho que é uma ideia muito interessante para a gente explorar. Aí, é o seguinte, que é uma ideia muito interessante que o Deirdar levanta no cardipostal, que foi no livro dele sobre os estados de alma da psicanálise, está ligado a isso, que é o seguinte, que existe dentro do Freud uma ideia, uma ideia de soberania ligada ao prazer. e até o Identifício usando a soberania no duplo sentido, no sentido político, clássico, da ideia de soberania e como o prazer é soberano no funcionamento do pensamento Freud. Então, todas essas táticas de evasão, todas essas táticas de criação de hábito, todas as formas de tentativa de manutenção da ordem se fazem em nome dessa soberania do prazer. ela é central e é interessante porque nos estados de alma da psicanálise a aproximação interessante que o Deirdar vai fazer, a outra aproximação, qual é? É de ligar a ideia de soberania e a ideia de crueldade. E essa ideia eu acho fundamental. Quer dizer, como a crueldade